Olá, bem-vindos a mais um jogo do canal, hoje diretamente da Neoquímica Arena, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Corinthians e Fluminense aqui no Viagem com o Futebol. As câmeras de transmissão da TV Globo aqui e as outras demais ficam ali ó. Aqui ficam todas as equipes de transmissão que vão acompanhar a TV. Aqui no 10 Manar também tem mais câmeras. Música 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 Para mim é uma afronta, inclusive da tarja de Capitão Cofagno, que tem prestado um desserviço, tem sido um irresponsável. Música 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 Música